Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, eu sei o Iberno, esse vídeo dessa vez estou aqui com o Redmi Note 11 e vou estar gerando para vocês uma parte de PUBG e ver se vai rodar bem ou não vai. Eu vou estar colocando o gráfico no máximo que dá para olhar nesse jogo aqui, ó. Vou ver, meu gráfico, gráfico, tá aqui. Dá para colocar em HD, tem que baixar, está baixando um negócio aqui. Então gente, o gráfico também acabou de baixar, né, acho que está na finalzinha aqui, ó. Aí, deixa eu ver se já dá para selecionar. Ué! Não está disponível, eu também estou baixando aqui sem motivo nenhum. Valeu, hein! Esse PUBG me escaneou, mas ela estava colocando em HD, gente. Essa é a primeira coisa com a motorização que mudou isso. Vai dar um bala de jogar um aparelho aqui e ver o que vai dar, né. Se gostou do vídeo, deixa eu gostar aí, compartilhe, inscreva-se e marque-se para não perder os vídeos. Vou cuidar da grande de vocês, todos são incríveis. Então, fiquem ali, me criei. Talvez não baixou, porque está baixando com os recursos aqui, né. Ah, com certeza é isso. Está baixando com ele aqui, porque isso nunca colocou nada dele, gente. Só na base do HD, olha. Então, estamos aqui no lobby. Então, está gravando. Mas também o gráfico não está nem no laço, né. Olha que está dando para rodar bem, ó. Como vocês podem ver. Está bonitinho o gráfico. Poderia estar melhor, né. Mas não deu para colocar mais lá. Mas igual eu falei, porque não deu para baixar todos os recursos, né. Eu baixei várias coisas antes do jogo iniciar e mesmo assim não foi o suficiente. Teve aquelas coisas dentro do jogo que eu não baixei. Mas está bom, né, fazer o quê? Na próxima eu prometo que eu baixo. E se querem ver a continuação desse vídeo aqui, com tudo baixado mesmo, né. Com o gráfico no máximo que dá para colocar. Deixe seu gostei e comente aí. Quero ver novo vídeo com tudo no máximo. Se não comentar, não vai ter vídeo, gente. Então, comente aí. Olha, estamos aqui no avião. Sem med. E aí, vai ficar até pronto para fazer esse avião. Então, para de fazer esse avião. Para. Eu vou pular em qualquer lugar. Para ligar. Gataca. Gataca. Sei lá, controla esse aqui. Gataca. Enganar todo mundo e inimigos à frente. Ué, só tem eu e outro pai caindo comigo, eu acho. Esse povo meio abandonou, igual eu abandonei eles. Corre, vamos ver se tem algum item bom nessas casas aqui, né? Tem tanta casa clara aí, vem aqui na mesma casa aqui. E aí, como vocês estão vendo gente, tá rodando vizinho o jogo, de boa. Olha, tem que ter uma história. Olha, tem que ter uma história. Ué, olha, olha, olha. Ué, olha, olha, olha o que eu estou vendo. Ué, olha, olha, olha o que eu estou vendo. Cadê o ovo? Eu vou fazer agora e já não estou. Vou pegar o carro e vazar Ah, com certeza Vou pegar esse carro aqui Com certeza Nem empurrou Nem um sai dali Mas tá lisinho o jogo, gente Não tem energia de gravamento Só não tem ação, né, pra demonstrar os tiros aqui pra vocês Mas tá rodando bem, tá Ali, ó Vou achar o pessoal Deixa eu ver essa casa aqui, ó Então é isso, gente Já deu pra vocês ter uma ideia, né O jogo roda lisinho Então, te ajudei Gostou do vídeo? Deixe seu gostei Compartilhe Inscreva-se E marque o sininho pra não perder novos vídeos No vídeo pra cada um de vocês Vocês todos são incríveis Então, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto